Bom dia, minha senhora. Bom dia, minha senhora. A senhora quer o mirim de volta, prefeito? Quero, a gente quer, né? A gente quer, a gente precisa de uma pessoa que... E faça alguma coisa pela cidade, né? Tem que fazer alguma coisa pela cidade. Por quê? O que aconteceu com a cidade? A cidade tá meio abandonada, né? Tá meio desprezada, né? Cheio de nada, desemprego, né? Tá tudo meio... Aparado, né? E na época que a gente tava aí trabalhando e tava trabalhando, tem até na escola alguma coisa que as coisinhas tavam vindo bem, né? Tudo bem. Trabalho era bom, tinha um emprego. Ficava direitinho, né? Quer dizer, tudo isso são coisas que as pessoas precisam, né? Do lugar, precisa dessas coisas. Porque senão fica difícil, né? Abandono não dá pra ninguém. E na época do mirim você tinha as coisas? Sim, eu tinha. A gente trabalhava ali no papelinho, a gente fazia tudo. Eu acho que todo dia tava lá, vai caminando pra cá, mas tinha essas coisas direitinho, né? Não faltava nada. E a gente tava sempre ali, né? Teu nome completo? Hein? Teu nome completo? Meu nome completo? Teu nome? Meu nome é Maria Gregório. Posso usar entrevista da senhora também na internet? Você diz que o jeito agora é ficar sentado na calçada, né? Ficar sentado na calçada, não tem nada pra fazer? O jeito é ficar sentado, né? Eu também tenho. Tem das coisas que passam na rua. O meu tá fazendo maligno, que eu tô doente, porque eu não tô fazendo nada pra me distrair a minha cabeça. É verdade. Pra me distrair, pra me ficar um pouco despreocitado. E na época do Mirim, como é que era? O Mirim tinha ali o passe ali, ó. Eu pegava das oito horas. Tinha dois vezes na semana pra me fazer. Eu perguntava o que que é mais criança, fazer mais de bastardo? Havia descracassado. Não, eu disse pra no outro dia. De manhã você já tava lá, fazendo nosso fuxico. Eu tava aí, minha coberta que eu fiz lá. E acabaram por quê? Acabou porque esse danado entrou. Danado entrou aí e tirou tudo. Ninguém quis fazer mais nada, botar mais nada. Mas você pra quê? E ganhava o dinheirinho fazendo esse sabão? Fazia, eu ganhava. Porque a menina levava pra lá, vendia. Aqueles tabestérios, aqueles de mofada, aquelas toalhas que a gente fazia de saco de poninho. Tira amendadinha. Pintura. Pintura, desenhazinha, as tábuas tudo fazendo. De cesto, não fazia. Aí já vendia, dava 20 reais pra gente, 30, 40. O que vendia lá? Já vendia, servia, né? Dá 50 centavos. E agora? Agora não tem nada. Vou ter o quê? Porque tirou tudo.